Fala galera, tudo tranquilo? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal, é Silvio Segredos Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, nós estamos aqui com o HB20, tá? Vai ter mais vídeo sobre ele também, sobre a correia que tava fazendo um barulho de alternador ali, que era o pensor, diz o vídeo sobre a coifa do setor, tava errado, terminada a direção, e sobre freio dianteiro também, tá? Só que pessoal, não adianta eu trocar as pastilhas do freio dianteiro lá, retificar a disca, fazer tudo certinho, e não dar uma revisada no freio traseiro. Vou mostrar desde o princípio, eu já não tirei nem a roda, não sei nem como tá, tá? Suponhamos que a roda esteja boa, dá só uma regulagem, tiro a rebarba do tambor na máquina ali, que eu tenho a máquina pra tirar, né? A de retífica, faço uma boa regulagem e uma boa limpeza. Ponto, o pedal vai ficar bom. O que dá altura no pedal de freio, não é a pastilha, galera. O que dá altura de pedal de freio, pra altura que eu digo, pro pedal ficar mais alto e o carro ficar mais, ficar melhor a frenagem, é a zona traseira. Se ela não tiver muito desregulada aqui, o pedal lá do freio fica mais baixo, o piso ele vai mais, mais, mais baixo assim, né? E aumenta a distância de frenagem do carro parar. Então, às vezes, uma simples limpeza, uma regulagem, já resolve. Não vou dizer nem tanto a limpeza, entendeu, galera? Eu não gosto de inventar moda pra cliente. Mas, devido, vai fazer serviço lá na frente, é um carro que nunca fez essa regulagem, que nunca nem abriu aqui atrás ainda, tá? Então, eu aconselho a fazer uma limpeza, tá? A limpeza não vai melhorar o freio em nada e não vai, no caso, tirar o pó, né? Não vai melhorar a frenagem, não. Mas a limpeza é importante, pessoal, por quê? Dia de chuva, pessoal, quando tu pega muito alagado, que isso aqui entra na água, a água entra lá dentro. O que que acontece, às vezes, no outro dia de manhã? Tu chega na garagem, puxa o freio de mão, o carro, puxa o freio de mão, chegou na de noite da garagem, pegou, chegou toda a chuvarada, chegou, puxou o freio de mão, de manhã tu vai sair, o carro tá trancado. Tu solta o freio de mão, o carro fica trancado. Ele tem que ir pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, até dar o que ele estoura, às vezes, ele estranca. O que que acontece? Isso cria um vácuo entre a lona e o tambor, que muitas vezes é ocasionado por aquele pó que tá lá dentro. Fica tipo uma papa, assim, aquele pó lá dentro e dá esse problema. Então, fazendo essa limpeza vai ajudar a não dar esse problema. Silvio, qual é o conselho que tu me dá depois de eu passar no alagado com o carro aí? Muita água e cheguei de noite em casa, só que a minha garagem lá é plana, graças a Deus a minha garagem é planinha. Pessoal, deixa só o carro engatado no primeirinho, só depois, claro, se der manhã não vai esquecer de desengatar, né? Não vai bater com o fio engatado. Deixa ele só engatado, sem puxar o freio de mão. Deito não vai correr o risco de dar esse problema pela manhã de colar a lona, tá? Essa é uma dica. Agora vamos tirar fora aqui. Tá apertado. Outra, tá apertado essa, pessoal. Tem um parafixinho Philips, ó. Já foi aberto essa roda já, uma vez. Tá marcado ali. Deixa eu pegar uma Philips. Tentar com essa Philips aqui normalzinha, vamos ver se vai soltar. Ah, tava solta. Isso aqui é bom aquelas pontas, ponta bits, parece que é. Compra assim, Philips. Ó, pessoal, tá trancado. Pessoal, como eu falei, eu não mexi ainda aqui. Como se tira agora, Phil? É inevitável de dar uma pancada ali com a marreta, pessoal. Dá na quina. Não cabata aqui, ó. Não bate aqui, ó. Eu venho falando de faz tempo. Não bate aqui. Que aqui é onde pega aquela ferramenta que, na hora de retificar, a ferramenta vai aqui, ó. Então aqui não pode ser amassado. Tem que ser nessa aqui e aqui, ó. Isso a dica serve pra qualquer carro. Às vezes a pessoa não quer que a gente bata, mas não tem outra maneira, pessoal. Ó. E esse saiu de barbada. Tem uns que não saem de barbada assim. Ele tem que bater. Bate aqui, 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 até soltar. É, alguns vezes já tá bem graça, já. Eu tenho que abrir o outro lado pra ter uma ideia, pessoal. Se o outro lado tá aparelho assim. Ou não. Tá menos a metade aqui, Alana. Se o outro lado não tá vazando. A gente já passa o tapa-pó aqui, ó. Não escorrer o líquido, tá bom. Por se tratar de um cilindro de alumínio, ele pode enrolar um pouco mais. Quando é cilindro de ferro, geralmente já tá vazando aqui, ó. Mas esse alumínio aqui dura bastante mesmo. Eu vou tirar o outro lado. E depois eu mostro pra vocês como que tá o outro lado. Tá bem arranhado já o tambor também. Aqui, pessoal. Mesmo estado do lado de lá. Tem mais ou menos, ó. O vídeo assim não mostra muito. É a metade, tá na... Tá menos de meia-vida da lona. Tá? Isso aqui, digamos que dura mais uns... Uns 10, 15 mil quilômetros. Mais ou menos. Se o cliente quiser rodar um pouco mais, tá? Aqui embaixo dá pra ver a costura dela meio real, ó. Geralmente a lona sempre gasta mais em cima do que embaixo, tá? Ó. Aqui tá a espessura real da lona. Aqui, ó. Se eu calcular mais ou menos, dá metade. Pouco menos da metade. Tá? Tá? O círculo de roda não tá vazando. A lona traseira tá bem grossa, ó. Porque a que sofre o... Mais na frente... É a lona da frente, né? Por causa do sentido de giro da roda. E o ponto de apoio ser embaixo, ó. O ponto de apoio é aqui, ó. Então essa lona aqui sempre vai gastar mais que essa. Quando tu pisa no freio, o patinho se abre. Os dois, né? Faz assim. Isso aqui vem pra cá, calça aqui embaixo, ok? O giro da roda vem pra cá, vai jogar... Vai jogar... Como isso aqui tá cheio de líquido e fica firme... Essa sapata joga mais o peso ainda pra outra aqui, entendeu? Faz assim. Ela empurra a própria sapata aqui mais pra frente. Mais contra o tambor. Essa aqui. Devido ao sentido de giro. Na F1000 já é o contrário, né? Eu sempre bato nessa tecla. F1000 não tem isso aqui, ó. Embaixo. Então ela faz um sistema de alavanca, assim, quando freia. Daí essa lona aqui, ela é maior. Aqui é menor. Na F1000 daqui pra cá. E quando faz assim, lança todo o peso nessa lona que o ponto de apoio é em cima aqui, ó. Tem esses detalhezinhos também no freio, tá, galera? Então eu vou passar isso só saindo pro cliente. Não sei se ele vai autorizar a fazer esse freio traseiro. Porque ele vai ter uns gastos a mais lá na frente. Eu vou dar a opção se ele quiser... Regular um pouco mais, rodar um pouco mais. Ele que sabe, né? Do que ele pode parar ou não o carro. Uma coisa que eu pego direto. Aqui na oficina, esse erro aqui, ó. Notem aqui como tá regulado a alavanca do freio de mão. Tá bem pra frente. Eu não vou fazer vídeo sobre esse freio aqui de montando e limpando, porque já tem vídeo aqui no canal do freio do HB20, tá? Vou deixar na descrição do vídeo até o link desse vídeo do HB20 em si. Mas esse erro aqui é normal pegar aqui na oficina, pessoal. Não se deve regular no cabo do freio de mão. O cabo do freio de mão é só assinatura final do serviço, pessoal. Primeiro tem que vir aqui e regular no regulador aqui, ó. Deixou bem reguladinho e depois vai lá e só ajusta o cabo. Isso aqui é um erro que o pessoal comete. Infelizmente por não saber, às vezes, ou de preguiça de abrir a roda e regular aqui na lona. Ó, pessoal, no fim, o cliente autorizou todo o serviço. Eu troquei já lona, sapatos no caso, né? Já soltei mais a alavanca do freio de mão, mas eu acho até que pode vir um pouquinho mais pra trás. Mas aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse outro HB20 que eu fiz tudo e expliquei tudinho. Nesse aqui, no caso, é só pra dar uma satisfação pra vocês. Aqui eu passei a graxinha cobreada já no cubo. Tamborzinho retificadinho. Chateadinho aqui assim pra ficar bem, nem pra casar bem lá no cubo. Então é isso aí, galera. Se você gostou do videozinho aí, das dicas, deixa o teu curtir, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Um forte abraço aí e valeu!